Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu falarei de um toque de estilo simples, mas antes de passar esse toque de estilo com inspirações e dicas eu vou passar a nossa fanpage, que é facebook.com.br moda sem censura Se você quer curtir o nosso twitter e instagram, é arroba moda sem censura Se você quer acompanhar o Alex nas redes pessoais, é arroba alexcursino para twitter e instagram Agora voltando ao assunto do vídeo aqui, eu falei da dobra da manga da camiseta ou t-shirt, se assim você preferir Ela começou a ser usada por James Dean, um ícone de estilo bem viril lá nos anos 60 e já ganhou novos adeptos atualmente, como o jogador de futebol David Beckham e também o ícone de estilo italiano, que aí é mundial também, que é o blogueiro Mariano Di Valle Os anônimos também aderiram ao toque de estilo, já que é uma ótima saída para você sair do totalmente básico ainda mais no verão brasileiro, na qual a gente usa poucas peças Então, não tem muito segredo E duas dicas extras que eu vou passar aqui para você Se você é fortinho nos braços, isso vai evidenciar os músculos do seu braço Se você é gordinho, é só fazer algo uniforme E se você é magro, deixa a parte de cima da manga, a parte de fora da manga dobrada um pouco mais para cima do que a parte de dentro, da cava, da axila Porque assim, dará uma impressão que seu braço é um pouco maior do que a realidade Você pode combinar aí com uma calça jeans ou você pode aí fazer a combinação com uma t-shirt de estampa frontal como eu fiz aí nesse visual que eu vou mostrar para vocês na qual eu saí num happy hour com os meus amigos Eu quis diferenciar um pouco, eu tenho o braço magro e dou esse truque sempre E essa dobra na manga é super bem-vinda também nas camisas sociais de manga curta Já que ela dá um toque casual como esse na qual eu fiz na camisa que a KLT me mandou e eu usei durante o São Paulo Fashion Week Não tem segredo nenhum A dobra é feita de modo informal Só tem que ficar harmônico dos dois lados E não tem essa Se você quer uma dobra mais grossa, fique à vontade Mais fina, fique à vontade O negócio é você ousar Se você é básico ou fashionista, cabe a seu estilo Não tem problema algum, não tem nada de extravagante E é super bem-vindo para a moda masculina E você pode ver mais inspirações lá no modasemcensura.com Onde atualizamos diariamente com dicas de tendência, beleza e estilo masculino Você pode acompanhar lá também tudo o que está em alta no universo masculino Se ficou qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários Junto com algum elogio ou sugestão para os nossos próximos vídeos Ou pauta no nosso site Aproveito já o espaço para agradecer os mais de 10 mil inscritos Que nós ultrapassamos aí E obrigado também você que sempre deixa seu comentário aqui Que eu tenho um prazer imenso de sempre responder Porque eu gosto de criar esse vínculo de amizade Entre leitor e o editor do site Vocês sempre terão isso Tudo bem que está aumentando, eu demoro um pouco mais Mas essa interação sempre vai ter Eu agradeço, nos vemos na próxima E ó, até mais